Olá meus amores, tudo bem com vocês? A sumidinha apareceu. Sim gente, eu tenho andado um pouquinho a sumidinha do canal, muito trabalho, muita correria, muita coisa pra poder fazer, acabo não dando conta, né? Mas foi uma das metas desse ano de focar no canal e eu vou conseguir focar no canal pra postar os três vídeos por semana, que é segunda, quarta e sexta às oito horas da manhã. E hoje é dia trinta do quatro, amanhã já é dia primeiro, dia do trabalhador, então quero desejar já pra você, pra mim, pra todos nós, né? Um feliz dia do trabalhador, que Deus abençoe muito o nosso trabalho, que abençoe muito a nossa vida e que abençoe a vida daquelas pessoas que estão correndo atrás de uma oportunidade de conseguir um trabalho, né? Pra sustentar tua família, tua casa, que a gente sabe que tá um pouco difícil, né? Então quem tem seu trabalho, por mais difícil que seja, agradeça sempre a Deus. E hoje é dia trinta, né? Como já falei, né? Manhã é dia do trabalhador, foi o dia de saudão de ofertas do mercado fluminense da minha cidade, né? Porque antes não tinha e agora tem. E esse mercado é maravilhoso porque tem dia D, é... quarta maluca, quinta da carne, sexta-feira, não sei o que lá, final de semana tem promoção. E o dia D e o saudão de ofertas são os dias mais baratos que eu aproveito pra poder comprar algumas coisinhas pra poder estocar, pra poder fazer umas receitinhas, uma carnezinha de frango que fica muito mais barata, um peito de frango, uma cartela de ovo. Então eu aproveito pra poder fazer essas comprinhas assim que eu vou mostrar aqui pra vocês que super compensa, né? E a gente agradece o nosso bolso também. Mas antes de mostrar tudo pra vocês, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Clica no gostei, curte, comenta, compartilha, me siga nas minhas redes sociais, que isso é muito importante, tá bom? Então, gente, ó, eu acordei cinco e meia, fui caminhar, cheguei na caminhada, fui direto pro mercado, porque o mercado abre umas sete horas e de oito horas em diante esse mercado ficou uma loucura por conta dessa promoção, né? Temos aqui, ó, o primeiro saco, né? Temos três sacolas aqui, três, quatro, é, quatro sacolas das comprinhas que eu fiz, né? Então, vamos lá. Comprei, gente, essa massa pronta para tapioca dessa, da marca Codilar, que foi R$4,40. Super baratinha. Nunca usei dessa marca, vou usar agora. E vou tá testando e falo depois pra vocês algum vlog que eu postar. Comprei, gente, dois molhos de tomate dessa marca aqui, ó, Predileta, é, Predileta, acho que é isso aí, né? Não chegou a ser nem R$1,40, foi super baratinho. Comprei, é, esse colorau, que não tava na promoção, né, das ofertas, mas ele é R$2,60, super baratinho, eu gosto de ter em casa, apesar de dar pouco. Comprei uma cartela de ovos, que vem R$20, foi R$9,99, a gente sabe que o preço do ovo tá oscilando muito. E eu uso esse ovo branco, né? Eu tenho até uma outra cartela fechada, e uma outra cartela que tá um pouquinho mais da metade. Acho que não, é, um pouquinho mais da metade, que eu comprei numa outra promoção. Só que aí abaixou mais um pouquinho, aproveitei pra pegar mais uma cartela. Comprei aqui também, gente, essa abóbora, que não estava na promoção também, mas estava num precinho bacana. É, acho que tava R$4,00 o quilo, aí eu comprei, porque eu ganhei uma carne seca toda, pra poder fazer uma carne seca com abóbora, que eu amo. Comprei esse joguinho aqui de, de, esponjinha, que entrou na promoção também. Acho que tava R$4,00, não sei quantas que vem aqui, mas tava no precinho, vem R$4,00, ó. Tava no precinho bom, e aqui em casa dura muito. Outro, papel toalha, da marca Fluminense mesmo, R$3,00, o preço normal dele é quase R$4,00. Aqui em casa dura muito. Então, eu só compro mesmo na promoção. Comprei também, é, esse leite condensado semi-desnatado, pra receitinha. É, já tem um aqui em casa, eu só comprei mais dois. Tava R$2,99, dessa marca aqui, Campos do Jordão. Super baratinho. Aí, eu comprei só um também, da, da marca do mercado, Fluminense, que tava R$2,30, algo assim. Comprei esse detergente Limpol, R$1,99. Aproveita, vai comentando aqui também, se na cidade de vocês tem esse mercado, e se também é no precinho bom. Vou tomar um cafezinho. Comprei aqui também, ó, álcool, pra poder fazer a limpeza da casa, algumas coisinhas, que tava R$3,99, R$4,00, né? Comprei, é, dois litros de amaciante, da marca Pelouche, R$5,00, R$4,99. Comprei bombril, só que, isso daqui não tava na promoção, comprei porque eu tava precisando mesmo, tava, acho que R$3,00, pouquinho. Comprei também, ó, é, dois potes de manteiga Cleibon. Tava R$3,99, R$4,00. Aí, eu comprei dois. Eu gosto de fazer, às vezes, algum bolo, usar pra alguma receita, pra passar no pão. Comprei também, ó, esse aqui, que é, que tava na promoção, é, milho verde, né? Tava R$2,99, já tem duas latinhas aqui em casa, que eu peguei também na promoção, foi pro mesmo preço. Comprei aqui também, ó, uma bandeja de filé de peito, de carne congelada, de frango. Tava R$15,90, muito barato. Então, aproveitei a promoção. Deixa eu ver. Comprei aqui também, três pãezinhos de sal, que também entrou na promoção, tava cinco e pouco, acho que o quilo. E foi essa, né, minha mini comprinha aí, do, do saudão de ofertas do mercado da minha cidade. Se vocês gostaram desse vídeo, é, até, pra você que mora sozinha, assim como eu, posso dar algumas dicas também de, pra você economizar, né? Então, o que é sempre bom, espero muito que vocês tenham gostado. Vou estar sempre trazendo esse tipo de vídeo, porque eu gostava muito de gravar na época. Porque eu lembro que quando eu ia em Sofides, na casa da minha irmã, eu já ia com duas bolsas, daquelas bolsas mesmo, e já voltava com elas cheias. E vale super a pena. Então, a carne foi só frango e ovo, né, pra quem tá na educação alimentar, o que mais a gente come. Mas tem outras carnezinhas aqui em casa, que eu fiz até na compra de quinta da carne, que quando eu gravar algum vlog, eu vou colocar, é, pra vocês também, e ir mostrando o preço pra gente ir comparando, porque vale muito a pena a gente, é, como é que se fala? A gente se atentar pra essas promoções, deixar algumas coisinhas em casa guardadinhas, porque às vezes você quer fazer uma receitinha, quer fazer alguma outra coisinha ali, que você já tem na tua casa, tá bom, minhas amigas? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficar mais pertinho aqui de vocês, vou gravar alguns vídeos, algumas perguntas que vocês querem saber, principalmente sobre o meu trabalho, né, que tá sendo a mais cogitada aqui, que vocês me perguntam sempre, mas eu vou gravar um vídeo falando, tá bom? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, é, que vocês aproveitem bastante esse bom feriado aí do dia do trabalhador, e vocês que vão passar trabalhando assim como eu, vão trabalhar curtindo também do nosso jeito, né, meus amores? Então é isso, fiquem com Deus, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!